fala galera tudo bem com vocês vídeo passado vocês viram aí a finalização da mercedes a chegada do nosso apisito lá que lá fora com ele vai ter muito vídeo daquele carro tá vocês vão ver do começo ao fim que a gente vai fazer com esse carrinho aí vai ficar show de bola tá e hoje aqui ó vamos fazer suspensão da export tá vamos mexer que tá fazendo barulho vamos resolver os probleminhas aqui dessa x1 tá uma x1 vazando óleo e vamos começar a desmontagem do cabeçote desse peugeot 206 sw aqui beleza goleitinho vai ficar para um próximo vídeo ainda que não deu tempo de chegar perto dele então agora vou diagnosticar a eco já vou pedir as peças da x1 vou lá na ostens vão acompanhar isso aí e começar a desmontagem de caminho pra gente poder começar a fazer o cabeçote dele que está vazando na junta do cabeçote vaza óleo ali na junta bem naquele cantinho que é crônico se você não viu um vídeo desse ó clica aqui em cima tem um link do peijão preto que a gente fez aqui mesmo defeito é isso aí turma não sair aqui minha máscara tá aqui dentro tô indo lá na ostens e vou passar numa outra peça que pegar umas peças para export ali tá eu tô usando uma outra câmera uma câmera de ação que é uma câmera melhor para fazer esse tipo de vlog assim não precisa de tanta resolução né não precisa de zoom para a gente poder gravar beleza ó já vou botar o cinto aqui botar a minha máscara tô sentado agora nega vai junto comigo e é isso aí ó nega ó nega tá bonitona cara nega tá gatona é isso aí vambora vamos lá diz aí se estão gostando desse formato de vídeo não tem direção hidráulica se estão gostando né vamos lá na ostens de gravar um pouco fala turma acabei de sair de dentro daqui da ostens ó tá aí a nega aqui segurando as peças originais bmw para bmw olha aí galera é isso aí tava eu lá dentro por isso estou usando máscara né aqui dentro do carro eu posso tirar essa porcaria dentro do carro eu posso lá na rua eu boto tá bom deixa eu botar o cinto e sair dirigir que a gente tá atrasado bom pessoal chegou aqui ó já vou começar a desmontar isso aqui tudo tá é assim ó isso aqui é bem simples tá não precisa ter grande coisa ó vai tirar o parafuso daqui vai tirar o parafuso aqui de baixo tem um outro aqui mais para baixo você vai sacar todo esse conjunto vai tirar os parafusos da frente vai trocar junto daqui e uma junta que vai aqui embaixo já tô com as juntas aqui a junta de cima já vou aproveitar vou botar um filtro de óleo novo também ele tem uma guarnição que veda aqui ó lavou tudo trocou tá resolvido aqui o vazamento da x1 não tem problema pois só ficar de olho no alternador que quando vaza muito óleo no alternador às vezes pode comer ali o rotor tá beleza então se você tiver uma x1 uma toda uma toda a linha bmw que o motor 13 n20 turbo é tem vazamento nessa região resolva rápido para não perder o alternador beleza aqui então vou fazer aqui já vou montar depois mostra se ela funcionando não tem muita frescura que não é dá mais ou menos seis parafusos aqui tá já resolve isso aqui e é rapidão da eco esporte chegou aqui ó tem uma direção correia e o retentor a base reclamando muito pediu para botar dois amortecedor coxinho batente coifa e não precisa tá não precisa mesmo eu tinha montado já o orçamento para ele aqui mas desmontando acabei achando outras coisas aqui tá bom terminar o direção todo errado solto assim ó fazendo barulho para caramba ele já tinha botado os beletas já tinha trocado o desamortecedor aí vamos trocar de novo que não sei o que a gente vai vir aqui é fizeram montagem errada aqui no coxinho tá é porque o coxinho está fazendo um rangido e a bateçada desse lado aqui tava batendo bar caramba o terminal direção quase caindo tá então fique de olho aí e lá de cá o vazamento forte mesmo retentor do vira que daí molhou a correia a gente vai trocar correia e o retentor do vira não tem jeito mesmo tá é isso aí bora lá vambora tem muita coisa fazer aqui hoje pessoal desse canal aqui ó aqui o cliente reclamou que tava fazendo barulho no amortecedor tudo queria botar um amortecedor que vai me acabou de passar a manutenção em outro lugar tá olha só botar um coxinho paralelo aqui nada contra os coxinhos paralelos mas assim ó já que ele é paralelo abre e lubrifica coxinho não tinha folga qual é o problema do coxinho dá para ver até aqui ó machucou um pouquinho não apertar uma porca central tá ela ficou trabalhando aqui eu vou roçando aqui dentro e o coxinho seco seco de graxa não tinha nada 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 de graça então que o seguinte coxinho tá tá tranquilo não tem problema vamos fazer o seguinte enchi de graça vou montar vou pegar apertar a porca central ali né não vamos deixar solto imagina porca do coxinho solta terminal de direção solto quase caindo vai fazer barulho para caramba né aí o cliente chega assim ó troca os amortecedores coxinhos batente tudo nem sempre o cliente quer é o que ele precisa aí porque aí por isso que a gente fala assim cliente ó deixa o carro na oficina vamos fazer uma avaliação para daí descobrir o que você realmente precisa tá manutenções de catálogo nem sempre é o necessário beleza deixa eu montar aqui tudo certinho depois a gente conversa um pouquinho vamos lá gurizada tudo bem com vocês voltamos aqui com a x1 ó olha ali como é que é você tem que desmontar praticamente tudo ó tem que soltar o módulo eu já deixo o módulo amarrado aqui no capô com aramezinho tem que soltar aqui ó o coletor senão você não consegue tirar um parafuso ali em cima tá e agora tá aqui o nosso filtro tá o corpo do filtro aqui ó olha as marcas de vazamento aí vocês estão vendo aí olha tanto de marca de vazamento que está nesse filtro aí e o que acontece muito é que o seguinte calor pressão tudo a junta diminui ela encolhe e provoca os vazamentos a gente vai trocar essa aqui ea que fica aqui dentro agora vou lavar todo esse sistema aqui vou desmembrar mais uma parte que a gente bota as duas juntas novas aqui ó a gente pega lá na bmw tá não tenho que fazer pegar original genuína a 355 reais cada junta dessa aqui tudo bem junto a 700 rei de junta mais aquele negócio tá de bmw paga o preço né bota uma junta original genuína não bota em paralela nessa guarnição aqui porque se ela vazar e você não perceber enquanto andando todo o óleo do seu motor vai para o todo o espaço e você vai gastar aí em torno uns 20 conto para fazer um motor desse aí 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 ferrou né titio aí não dá né então que que é mais barato uma junta um outro completo fica a questão aí esse vídeo vai dar polêmica a gente fala valor né aí dá polêmica pessoal eu achei que eu ia mostrar você só depois de pronto mas olha aqui ó olha que eu encontrei aqui acabei de separar o trocador de calor da do copo do filtro e olha aí pessoal olha o vazamento que a gente tinha ali ó tá vendo sinal ali tem ali ó de pra baixo correndo tudo beleza olha só aqui é outra fácil mas olhar por baixo aqui em cima vai o filtro e aqui pra baixo a gente correr tudo agora sim agora a gente vai limpar e deixar isso aí tudo certo aí meu povo lindo tudo bem com vocês voltamos aqui com o export lá já montei agora nesse lado aqui ó vocês vêem olha a quantidade de óleo vazando pelo retentor aqui ó vamos ver se a gente mostra ali ó vazou tudo ali aí olha realmente em que eu achei aqui ó será que está estourado bom aqui vai um relamento 6203 a gente vai ter que pedir isso aqui a mãe de manhã tá aí depois a gente pode terminar de montar esse carro aqui infelizmente eu não vi isso antes tá mas vou trocar o retentor daqui já deixar ele prontinho capulinho lugar tudo lavado e amanhã eu boto esse realmente aqui a correia nova e tá pronta export aqui do outro lado tá carrinho da bagunça aqui já tá pronto não tem mais folga nenhuma aqui também já tá pronto montado aqui o amortecedor tudo já engraxado como vocês bem apertado agora não tem mais folga ali na coxinha e ficou certo correia velha está ali no chão o terminal de direção já foi colocado correia nova daqui o retentor está ali em cima então vou montar só o retentor é aqui parou por hoje de novo eu volto pra x1 que já deve estar pronta lá nossas peças no banho químico olha turma tudo limpo já aqui ao copo perfeito agora vocês olhem ali olha a altura da junta nova ela é bem mais alta que a parede e isso que causa a excelente vedação da peça agora desse lado aqui a gente parafusa esse trocador de calor essa peça que está aqui tá e esse lado aqui parafusa no carro bom vou montar tudo deixar o carro funcionário depois chama você olha aí pessoal x1 já fazendo o processo de auto sangria a gente pega ali ó a bomba vai acionando desacionando acionando desacionando a quem não viu um vídeo onde é que eu ensino fazer esse processo de auto sangria das bmw só clica no card que vai aparecer na tela e corre lá no vídeo dá uma assistida lá depois volta pra cá o show em deixou aqui fazendo todo o processo dela que aqui tá chegando agora chegou algumas peças aqui pra nós tá e eu vou montar agora esse rolamento 16203 que vai ali e é export vai estar pronta podem ver aqui ó já tá tudo limpo polia no lugar retentor no lugar agora só botar o rolamento e a correia e baixar essa eco que tá pronta e já chegou um tida ali ó vamos fazer um diagnóstico nele também é isso aí turma tudo bem com vocês bom finalizando o vídeo de hoje aqui ó bmw x1 pronta só correr sem entregue aqui a gente tá vindo buscar eco esporte já foi embora tá a gente já veio buscou export tá tudo certo ficou feliz tá parou com a barulheira toda parou os barulhos tudo certinho ficou bacana tá x1 zerada parou os vazamentos ficou bacana também já peguei de uma um talento nela aqui por dentro de uma aspiradinha toda os os tapetes dela aqui por dentro tirei um pouco da sujeira ali ficou bacana não vou lavar ela por fora porque eu tô sem lavar jato ela acabou de queimar derrubou ó acontece né daqui a pouco comprou o outro fica tudo certo no esquema aqui ó já deixei tudo montado por cima tudo bacana sem vazamento nenhum tá juntinhas caras caras peças juntinhas mesmo mas é isso aí peças originais bmw ainda meu amigo é uma facada mas é o preço que a gente paga por andar numa bímer né então é isso aí galera próximo vídeo ó peijô iniciativa aguardem que vem muita pedrada no canal até o próximo vídeo já se inscreve compartilha deixa o like comenta aqui embaixo que você quiser é nóis até o próximo vídeo fui e aí